Música Isso é Rodrigo Silva Alves Final de semana tem, nós vamos para o balão E casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o balão E casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As vaqueirinhas do beira, já tão tudo entreada Bota eu e meu parceiro o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pede uma vaquejada, nós não pede uma vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pede uma vaquejada, nós não pede uma vaquejada Eu falei que ela se difere Chicota, chicota Eu e casca de bala, eu e casca de bala, eu e casca de bala